A decoração natalina está sendo montada a todo vapor para o fim de ano. Em frente à prefeitura, a estrutura dos enfeites já estão 70% concluídas. E para esse ano terá novidades. Uma delas, a Roda Gigante, que já chegou e está sendo montada. As atrações principais e as novidades que a gente contratou para esse ano acabaram de chegar, chegaram ontem, então vocês podem ver ao fundo aqui a montagem da Roda Gigante, que vai ser muito legal. E temos mais uma surpresa também, mas eu deixo para falar mais para os próximos dias. Depois de alguns anos com o mesmo orçamento para a decoração natalina, a administração decidiu inovar e investir em novidades para o Natal. O Leandro compreendeu que era o momento de a gente inovar. A gente vinha com um orçamento parado, digamos assim, nos últimos quatro anos, com o mesmo orçamento ano a ano e todo mundo sabe o quanto as coisas aumentaram de valor. Então a gente sempre fez o nosso melhor. Mas a partir desse ano o Leandro concordou de a gente ampliar o orçamento e conseguir trazer novidades. Então vocês vão ver muitas peças novas, muitas coisas diferentes mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O lançamento acontece na próxima semana, com a chegada do Papai Noel e o ligamento das luzes. Nós temos a data prevista para o dia 29, que é na próxima terça-feira, para o evento de lançamento do Natal. Então agora são os preparativos finais. A gente até estava pretendendo lançar antes, como normalmente a gente lança um mês antes do Natal. Era justamente para o dia 24, mas por conta dessas paralisações, a roda gigante ficou cinco, seis dias parada na estrada sem conseguir chegar aqui. E aí a gente teve que adiar um pouquinho, mas o importante é que vai dar tudo certo no final. A decoração natalina está sendo colocada do Chafariz até a rotatória da Santa, na Avenida Mutum. E o interior da cidade também será decorado pela administração pública. E vamos fazer também na Ranchão e no Pontal do Marape esse ano. No Ranchão a gente tradicionalmente faz, no Pontal do Marape a gente vai fazer esse ano. Mas pontos da cidade ficará restrito aqui.